Estamos de volta aqui com o Mandu News no YouTube e no Facebook do Terra do Mandu e com um alerta de serviço, mutirão da Defensoria Pública para a nossa região, né, senhor Iago Almeida? Isso é um mutirão das famílias que vai ser realizado pela primeira vez aqui na região de Pouso Alegre. Esse mutirão começou em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, em 2015, mas só no ano passado, em 2022, é que se espalhou para outras regiões do Estado. O mutirão visa a conciliação de conflitos familiares relacionados ao direito da família. Agora, neste ano de 2023, as inscrições já estão abertas para atendimento em 51 municípios de Minas Gerais, sendo aqui na região de Pouso Alegre, a cidade de Pouso Alegre, Monte Sião e também Camanducaia. Vamos ver o que explicou sobre este atendimento, como funciona o Defensor Público José Francisco de Oliveira. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais está realizando o mutirão das famílias. O que é o mutirão das famílias? Você que tem que resolver problemas de alimentos, você que, né, os filhos precisam receber, talvez você queira baixar, solução de humanidade, um divórcio, um problema de guarda, através, né, de mediação, de conciliação, para que a gente possa fazer um acordo extrajudicial. Período de inscrição para o mutirão das famílias vai do dia 1º de fevereiro até o dia 28, e ele será realizado no período de 13 a 17 de março. Então, se você tem algum desses problemas, se você quer resolver sem um processo judicial, né, pode até haver uma homologação depois, procure a sede da Defensoria Pública, faça a sua inscrição, traga os dados, e na data marcada compareça, para que a gente possa tentar realizar isso, através de um acordo, sem muita briga, sem desgaste, e, com certeza, com um tempo menor. Podem se inscrever nesse mutirão das famílias, as pessoas de baixa renda, que precisam do atendimento jurídico gratuito. Então, se você se encaixa neste requisito, entre na matéria que está publicada lá no nosso site, terranomandu.com.br, e lá você vai encontrar o link para a sua inscrição. Marcos.